Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conferir como será o final do vilão Bruno em A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva O final de A Que Não Podia Amar está super empolgante. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui nos cards para você ver, tá certo? Nele contamos como foi todo o final dessa história maravilhosa. Mas hoje vamos centrar principalmente no final do personagem que está dando raiva em todo mundo. Bruno, o final dele foi bem pesado e você vai conferir agora. No final da trama, Cíntia, a irmã de Rogério, se une ao vilão para conseguir o que quer. Porém, no final da novela os dois se dão bem mal. Cíntia planeja matar Ana Paula e para isso pede uma arma a Bruno. Os dois conseguem entrar no escritório de Rogério para procurar os certificados de propriedade. Ela pede para ele tirar o dinheiro do cofre, enquanto ela ateará fogo na fazenda, pois se ela não puder aproveitá-la, ninguém vai. Quando ela pega os papéis do escritório, Bruno deixa Cíntia trancada. Ela acende o fogo e ficando presa, ela se desespera. Enquanto Bruno está roubando o dinheiro da fazenda, chegam Gustavo e Rogério, o surpreendendo. Gustavo acusa Bruno de ter matado a Miguel e Rogério culpa por nunca mais voltar a andar. Nesse momento, chega Ana Paula e se desespera. Com isso, Gustavo luta com ele e a arma é disparada, enquanto Cíntia tenta escapar do incêndio. Com o tiro, Gustavo é gravemente ferido. Rogério consegue tirar a arma de Bruno e a aponta para ele, para que não escape. Gustavo pede a Ana Paula para cuidar de sua filha e prometem ser feliz. Ele repete que a ama e morre em seus braços. Bruno é levado preso e, na prisão, ele é sexualmente assediado por El Tuerto, que oferece-lhe segurança em troca de favores. E aí, pessoal, o que vocês acharam do final do vilão? Ele mereceu esse final? Me conta aqui abaixo nos comentários, tá bom? E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novelá que não podia amar? Ah, deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece de acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!